Engasgamento, obstrução da via aérea Em caso de uma pessoa não conseguir tossir ou respirar, peça a alguém que ligue 112. Coloque-se por trás da pessoa, apoie o tórax e dobre-a para a frente. Com a mão aberta, aplique 5 pancadas firmes entre as homoplatas. Coloque o punho fechado entre o umbigo e a ponta inferior do externo e faça 5 compressões abdominais. Se o objeto não sair, repita a sequência de 5 pancadas entre as homoplatas e 5 compressões abdominais. Assim que o objeto sair, pare as manobras. Apoio